Olá amigos, aqui é o Luiz e eu quero mostrar pra vocês neste primeiro vídeo do canal um aparelho fantástico, um portátil, chamado GPD-XD ele é um aparelho chinês baseado em Android pra os próprios jogos de Android e também pra emuladores então pra quem gosta de jogos antigos como eu, vocês podem ver pelos livros aqui da coleção de gamer é fantástico, não tem nada igual, eu tenho me divertido muito com esse aparelho que é a caixinha dele, bem legal e vem o portátil aqui, o próprio aparelho tamanho grande e ao mesmo tempo com boa portabilidade então ele vem aqui no plastiquinho uma película e o manual, todo em chinês o carregador e o cabo USB tem a possibilidade dele ligar na televisão com o cabo HDMI e mini HDMI que pode ser adquirido separadamente e eu espero em breve fazer isso pra fazer os testes eu quero nesse canal mostrar alguns vídeos e jogando os emuladores então espero que vocês gostem e tenham uma ideia de como é então aqui o aparelho, a tela é bem grande já tenho alguns aplicativos aqui e na parte de baixo não tem uma segunda tela não, ele tem os botões nos emuladores é possível configurar aperta aqui e configura os jogos que é touch, dá pra jogar aqui nos botões dois analógicos, tem LR, RL, R1, R2, L1, L2 então aqui a parte do cabo, do cartão, do carregador, do fone de ouvido tem uma boa variedade de botões boa quantidade, dá pra jogar muito bem então, tanto pra Android quanto pra emuladores eu vejo que é fantástico, não tem nada igual por exemplo, Sega Saturno, Playstation Game Boy, Game Boy Advance, Super Nintendo, Mega Drive, Master System Nintendo 64, PSP, Dreamcast Game Gear então a emulação é completa é fantástica quase tudo tem funcionado perfeito inclusive no Saturno, que é o que eu mais estou jogando e o pessoal falava que não dava muito certo mas eu estou muito satisfeito com esse aparelho som de qualidade, imagem de qualidade e muitas funções então, nos próximos vídeos eu vou estar mostrando o GPD em funcionamento com alguns jogos e assim vocês podem ter uma noção de como é esse aparelhinho tão legal, tão fantástico tem aqui uma case que a minha esposa fez pra mim pra carregar com o Mario então, quando eu tenho que levar o videogame eu coloco ele aqui dentro e levo ele bem protegido então, esse é o GPD XD eu recomendo pra quem gosta de videogame antigo pra quem gosta de portátil ele é simplesmente fantástico então, nos próximos vídeos nós vamos ter vocês vão ter uma noção melhor aí do funcionamento desse bichinho aqui e vamos ver se ele é bom ou não tá bom? um abraço aí valeu! tchau! 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 tchau!